Música O sono possui uma importante função restauradora que contribui diretamente para a saúde e a qualidade de vida das pessoas. O sono é classificado de acordo com os achados no eletroencefalograma e também os achados, o que se chama o eletrooculograma. E se descobriu que existe um movimento rápido dos olhos e aquele estado de sono que não existe esse movimento rápido dos olhos. Então por isso que é dito o sono não-REM, que é esse em inglês, é o sono não rápido dos olhos e o sono-REM que é esse movimento rápido dos olhos. O sono possui cinco fases. Nas fases 1 e 2 o sono é leve, é onde os músculos começam a relaxar e o corpo a esfriar. Já nas fases 3 e 4 o sono passa a ser profundo. Isto é importante para se sentir revigorado pela manhã. A fase REM do sono é onde a maior parte dos sonhos acontece. As pessoas acordadas durante o sono REM normalmente sentem-se alertas, com mais atenção, mais dispostas. Durante uma noite de sono normal, este ciclo dura de 90 a 110 minutos, se repetindo até a hora de acordar. Os prejuízos de noites mal dormidas são imediatos e também podem comprometer a saúde no futuro. A curto prazo vai o indivíduo apresentar ansiedade, sonolência diurna, apresentar dores de cabeça, esse cansaço excessivo durante o dia. E pode culminar com mau humor, até gerar uma depressão. E a longo prazo vai ter repercussões no sistema cardiovascular. Então, começa a haver alteração cardiovascular, levando a uma hipertensão arterial e, consequentemente, até mesmo um acidente vascular cerebral. E para garantir uma noite de sono tranquila, aí vão algumas dicas simples. Para você dormir melhor, você não pode ter no quarto coisas que podem perturbar seu sono. Por exemplo, ter televisor, computador, estudar no quarto, se alimentar no quarto. Exercício físico não deve ser feito próximo da hora de dormir, pelo menos seis horas antes. Evitar, antes de dormir à noite, bebidas estimulantes, como chocolate, café, derivados de cola. Então, essas são coisas que devem ser evitadas à noite. Você tem um trabalho no outro dia, é também bom para higienizar o sono, você fazer uma agenda de tarefas do dia seguinte. Mas isso tem que ser feito antes de estar com sono. Você prepara essa sua agenda para ficar tranquilo na hora que vai dormir.